Olá meninas, olá meninos tão bem? Hoje eu vim fazer um vídeo de diferenças Eu vim fazer um vídeo de diferenças da Merbab Eu tenho duas Merbabies e eu vi que elas são diferentes E eu vou mostrar as diferenças pra vocês A primeira diferença, tá vendo essa bola? Ela é da D.Va E só nessa bola a gente consegue encontrar a LOL Merbabie que muda de cor E a outra bola da Wave 2 Que tem a Merbabie na capa Só pode vir a que não muda de cor, a que chora E a segunda diferença É que da série 1, Wave 1 Que é a camada da D.Va Vem a bola verde E a da série 1, Wave 2 Que é a camada da Merbabie Vem a bola rosa E a terceira diferença E a última É que uma muda de cor e a outra chora A que chora é a da Wave 2 E a que muda de cor é a da Wave 1 Vou mostrar pra vocês E as duas tem E a terceira é a última diferença É que as duas tem o mesmo acessório Só que o vestidinho não Uma muda de cor, querem ver? Essa daqui é a Merbabie da Wave 2 Que vem na bola rosa Vamos ver o que ela faz na água gelada? Nada aconteceu Tira o arquinho dela Coloca ela de novo bonitinha mergulhada na água Vamos ver se É, parece que ela não muda de cor Não é, Maitê? Uhum E agora Vamos mostrar pra vocês A Merbabie da série 1 Wave 1 Que vem na bola verde Vamos ver o que ela faz na água gelada? Olha! Olha o vestidinho dela Parece que ele mudou de cor Não é mesmo, Maitê? Uhum Olha que gracinha Um vestido muda de cor Agora no sol Ele já tá ficando verde de novo E elas tão ficando iguaizinhas de novo Viram a diferença? E agora Vamos ver Qual outra habilidade Ou qual habilidade Elas fazem Tomando a mamadeira A Maitê vai dar primeiro a mamadeira Para a Merbabie Que veio na bola rosa Que é da Wave 2 Agora vamos dar a mamadeira Para a Wave 1 E agora vamos ver O que elas fazem Esta então é a Merbabie Da Wave 2 Vamos ver o que ela faz Ela chora E vamos ver agora O que é a Merbabie Da série 1 Que também muda de cor Coloca ela na água, Maitê Para a gente ver ela mudar de cor Vamos ver qual outra habilidade Ela faz Ela cospe Então, galerinha Vocês viram Que elas parecem ser repetidas Mas elas fazem coisas diferentes Não é legal? Escreva aqui nos comentários O que você achou E qual você achou mais legal Então E espero que vocês tenham gostado Se você não gostaram Já deixe o seu like Se inscreva aqui no canal E comentem aqui embaixo O que vocês acharam Das Merbabies Beijinhos e tchau, tchau Que delícia Faz careta Faz careta Maitê Tchau Tchauzinho, Maitê Uau Essa água Tá uma delícia Tá uma delícia Vem também, Merbabie Tá uma delícia Essa água Tão legal Quando a Maitê Brinca com a gente Né? Ai, que água Gostosa Tá uma delícia Tão geladinha Que eu até Mudo de cor Oh, e as Lios Também vão dar um mergulho Porque tá muito calor E elas também Muda de cor As Lios Também mudam de cor Olha que gracinha Que elas ficam A surfista A Lios Surfer Baby E a Lio Merbaby Elas são Tão fofinhas Elas mudam de cor E ficam Tão lindas Ai, que delícia Que tá essa água Olha, vai surfar um pouco Merbaby Tá tão geladinha Eu estou adorando Essa piscina Muito obrigada Pessoal Deixa o seu like Para a Maitê Viu? E tchau Tchau